Está difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Na cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal E a bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô pra ser você comigo aqui do lado Eu tô castigo Yeah, mas com você I'm so pretendent Hehe, satu Uma boa Mega Aária Eu tô com certeza e com certeza am rhythm Eu tô sendo solteiro forçado meu alto Eu tô com certeza… Sao? Ok amor E agora? E agora? La aula cebia é até trzy? Legenda Adriana Zanotto